Música A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher vai propor e cobrar do Governo do Estado a ampliação dos Centros Especializados de Atendimento à Mulher e a elaboração de um Plano Estadual de Combate ao Estupro no Rio de Janeiro. A informação foi dada pela Presidente da Comissão, deputada Renata Souza, na audiência pública desta terça-feira, que debateu os casos de violência sexual contra mulheres. De acordo com dados do último dossiê Mulher do Instituto de Segurança Pública, 3.438 mulheres e meninas foram vítimas de estupro de vulnerável quando a vítima tem menos de 14 anos ou não tem condições de oferecer resistência ao agressor e 1.469 foram vítimas de estupro no Estado. A deputada destacou que os números alarmantes ainda são muito maiores por conta da subnotificação e informou que a comissão vai cobrar a regulamentação de leis já existentes e pensar na elaboração de um Plano Estadual para Combate ao Estupro, além da ampliação dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência em outras regiões do Estado. A indicação legislativa para a criação de CEANs nos territórios, em especial nas principais cidades do Estado do Rio de Janeiro. A gente entende que os CEANs são importantes também de porta de entrada, mas também o sistema de saúde é fundamental nesse sentido. A gente já tem muitas leis no Rio de Janeiro que combatem a violência contra a mulher, mas só que elas não foram regulamentadas. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente possa também fazer uma revisão das leis que já foram aprovadas, mas também que a gente possa apresentar a partir da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Os dados do ISP também revelaram que mais de 60% dos casos de estupro e quase 80% de estupro de vulnerável ocorreu dentro das residências e 55,6% com crianças entre 0 e 12 anos. Para a coordenadora do Núcleo de Estudos, ISP Mulher, os números são fundamentais para dar mais visibilidade ao problema da violência e para nortear a criação de políticas públicas, identificar padrões e distribuir melhor os recursos para a segurança e o acolhimento das mulheres vítimas. Olhar para esses números é também pensar em políticas públicas direcionadas, políticas transversais, não só pautadas na segurança pública, mas pensando, por exemplo, na educação, pensando na prevenção, em tratar a discussão sobre a violência em outros espaços, incluindo a residência. Os dados do Banco de Notificação de Violência no Setor Saúde do Estado também demonstraram que a maioria dos casos atendidos são de estupro e cometidos por amigos e familiares, principalmente a meninas na faixa etária dos 10 aos 14 anos. Segundo Rejane Farias, do Núcleo Estadual de Prevenção e Atenção às Violências da Secretaria Estadual de Saúde, de 2017 até o primeiro semestre de 2024, a saúde contabilizou 31 mil atendimentos fruto de violência sexual, sendo mais de 6 mil correspondentes a mulheres e meninas. Ela destacou que a Secretaria vem capacitando os profissionais para atuar na linha de cuidado dessas vítimas e criando ações e projetos para o adequado acolhimento dessas mulheres no Estado. A gente criou e instituiu um protocolo estadual de prevenção às violências dentro da Secretaria Estadual de Saúde, que serve como um instrumento para nortear e orientar todos os serviços públicos de saúde e também não públicos no sentido de organização dessa atenção. Agora, a gente vai implantar para esse ano de 2024 o espaço multivioleta, que vai ser esse serviço, esse local dentro do setor saúde, onde as vítimas de violência, sobretudo dando ênfase à violência sexual por conta dos agravos, então elas vão ser atendidas de forma sigilosa, humanizada e de forma interdisciplinar para evitar a revitimização.